Vou aqui num lugar diferente, então não reparem, tá bom? Tem cigarro cantando, tem música de fundo, mas eu não podia deixar de trazer essa novidade de atualizar vocês. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Último vídeo do ano, oficialmente. Ontem atualizou o S21 FE. Você deve falar, Sabrina, você tá com o S21 FE? Basicamente, sim e não. Então, pra quem já sabe, os celulares que eu tenho passam pra minha mãe. Então, agora ela tem o S21 FE, porque antes ela usava o meu A7 2017. Ela recebeu um upgrade aí, né? O de presentinho do meu pai, agora de Natal. Então, ontem, dia 30, né? Recebeu a atualização o S21 FE. Então, antes do ano acabar, essa atualização chegou. E há alguns dias atrás, o Z Flip 4 também recebeu a atualização do Android 13. Então, basicamente, estamos assim até o momento. Z Fold 3 atualizado, Z Fold 4, S22, S22 Ultra, S22 Plus, Note 20, Note 20 Ultra. Também temos na lista o M52 atualizado, M62 e M32. Também agora o S21 FE. Então, vocês fiquem aí de olho, porque podem nos próximos dias receber, né? Nos outros smartphones que estão aí nessa lista, que não é oficial, né? Da Samsung, mas é uma lista que a gente sabe por conta das atualizações anteriores. Verifica pra você sempre lá no modo de configurações, vai em atualização e coloca lá pra poder buscar. Porque normalmente não chega a notificação, hein? A gente fica achando o quê? Que não recebeu a atualização, mas na verdade a gente já recebeu. Fechou? Então, basicamente é isso. Temos aí o Android 13, cada vez mais chega nos smartphones, né? Da Samsung. E eu espero que vocês tenham curtido. Um feliz ano novo, um feliz 2023. Conto com vocês, mais um ano, né? Então, simbora, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pra cena dos próximos capítulos. Fica com Deus, um grande super pau a beijo. Até o próximo vídeo, voltamos semana que vem e tchau, tchau!